Música Então gente, vamos lá, agora vamos conversar aqui com o pessoal das editoras que vieram Primeiramente agradecer a todos vocês que vieram, pessoal de fora do Rio, isso é bem importante e tal Enfim, a gente vai começar agora, o assunto que eu vou puxar para vocês é o seguinte Algumas coisas aconteceram recentemente e a gente viu o seguinte, que a gente é um nicho dentro de um nicho A gente tem a cultura geek, a gente tem a cultura geek, você divide isso em vários outros segmentos E pelo menos o que eu vejo, já falei que tem isso em um vídeo meu Que a gente tem a parte de jogos em geral e dentro dos jogos tem os jogos de tabuleiro Aí vai ter dentro dos jogos RPG, jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro Então, como essa crescente do mercado nerd, o mercado geek, influencia nos jogos de tabuleiro Muitas empresas aqui começaram, deu um nicho, começaram com uma coisa, depois viu, pá, board game Vou ali, vou pegar a paradinha ali, vamos ver qual é a importância do mercado Beleza? Yuri, a gente vai conversar com você Beleza? Ah, mas você vai falar que você é e já vai gênero da pergunta Alô, bom dia Sou Yuri, da Galápulo Jogos Peço desculpas aí, eu estou recuperando aí de uma grita aí Então, não estou tão legal Estou perante Bom, primeiramente acho super legal a iniciativa do evento Acho que tanto juntar jogadores com criadores, com as editoras Acho que é super bacana e fortalece esse nicho dentro do nicho que você até comentou Bom, a pergunta é como eu vejo esse crescimento ou como eu vejo esse mercado A gente está em 2017 hoje A Galápulo começou a história dela em 2010 aproximadamente E lá na época era um mundo um pouquinho diferente Eu acho que todo mundo que está aqui hoje A gente tem que de certa forma agradecer um pouco as empresas que estavam no mercado A Estrela, a Devir e a Grow Por elas de certa maneira não terem feito tudo o que elas poderiam ter feito Se elas tivessem feito tudo o que elas poderiam ter feito A gente talvez não estivesse aqui hoje O mercado de jogos de tabuleiro especificamente Ele continua crescendo no mundo inteiro De uma maneira que no Brasil ficou muito relegada E a partir da entrada da Galápagos e de outras empresas A partir desse momento em que começou a ter um foco para os board games Eu acho que a gente começou a entender o potencial que esse mercado tinha E aí a gente está falando de 2010 até chegar em 2017 Hoje eu já falei até para alguns aqui que a gente já conversou Que eu acredito que a gente está até vivendo um momento diferente Até um momento de bolha A gente hoje tem mais O mercado ele está mais agitado até do que ele suporta Em termos de mercado mesmo Em termos de negócio Mas que é uma questão normal E é uma questão que as bolhas só acontecem em mercados que estão crescendo Se o mercado não está crescendo nunca vai ter uma bolha Então isso é um bom sinal Vamos chamar assim Assustador, mas é um bom sinal É um sinal que a gente tem que tomar cuidado Mas é um bom sinal Bom, assim, o mercado de jogos ele vem crescendo no mundo inteiro E aí tanto jogos como jogos de tabuleiro mais modernos Que é o que a gente está acostumado a fazer E aqui no Brasil eu acho que o maior desafio que a gente tem E aí a gente, eu digo Galápagos E não só Galápagos Eu digo todas as outras editoras Todos os jogadores Enfim, todo mundo mesmo que está envolvido É mostrar para as pessoas que não conhecem os jogos de tabuleiro Que os jogos de tabuleiro são Uma forma de entretenimento fantástica Que elas Hoje Se você perguntar para alguém que não joga Você vai ter respostas como assim Ah, eu não tenho tempo Ah, eu não tenho pessoas para jogar Então assim, é sempre uma desculpa Porque hoje não é um hábito A gente não está acostumado a isso E precisa ser um hábito Ainda mais hoje que a gente está num mundo Que a gente vive no celular Que a gente vive no computador Quando a gente está trabalhando Enfim, é um mundo muito... Ele vive na Netflix Se o Santos fala tanto Também vou falar um pouquinho Vou fazer propaganda grátis Mas esse mundo digital Hoje ele tem uma necessidade Desse contato offline E a Galápagos acredita que o jogo de tabuleiro É a melhor forma de você ter uma interação social Entre um grupo de pessoas E... Simples assim Então, eu acho que O mercado que a gente atua Que é o mercado de podgames É um mercado Que tem que ser muito bem trabalhado E é um mercado que tem muita oportunidade Para que a gente consiga fazer crescer E colocar mais pessoas nesse mercado Eu acho que isso é o mais importante A gente não pode olhar para o mercado E falar assim Ah, vamos só trabalhar esse mercado Que hoje existe E as pessoas que já conhecem O nosso desafio é fazer com que mais pessoas Conheçam o jogo de tabuleiro E, de novo Transformem isso num hábito Enxerguem como uma forma de entretenimento Que elas vão ter no dia a dia Então, enfim Acho que... Eu comecei isso aí Beleza Bom, meu nome é Michael Sou da Arcando Games Que quem já conhece Acho que eu vou pegar só Até ser um meio breve Pegar um gancho Do que ele falou A gente vê que Tem um crescimento A gente vê nichos Do público geek Do público Que seria o nosso Público-alvo Da empresa Digamos assim E que às vezes A gente Tem dificuldade De alcançar Vou citar um caso Nosso Para se resumir A gente está lançando agora O Anime Saga A gente fez Bastante divulgação Pro público do anime Que é um público Dentro dessa área Que foi citado E que não é exatamente O público típico Do jogador de tabuleiro Que como eu falo Não tem o hábito De jogar Tem o hábito De jogar Coisas online Coisas de celular E foi interessante Ver como casos Só para exemplificar Que no final Depois de toda A campanha Que a gente fez O investimento De divulgação Que a gente fez Específico para esse público O retorno nosso Posso até já Deixar esse lugar Para todo mundo Foi do público do board Quem apoiou o projeto Quem divulgou Quem O jogo foi financiado Foi de sorteio coletivo Chegou a Conseguiu até 170 anos da meta Mas na hora que você olha A lista de pessoas Você consegue ver Todo mundo do lado São pessoas Do público do board game Então você vê que Assim mesmo com investimento Em tentar chegar Nesse público novo E converter os jogadores É uma tarefa assim Que a gente Descobriu que é bastante difícil Acho que eu Eu já devia saber disso Mais tempo que a gente Que a gente ainda está Descobrindo, desbravando Tentando aprender no mercado E a gente vê que não é fácil Fazer essa conversão E que esse público Ainda é um público Que você tem que levar Devagar Levar nos eventos A gente vai por exemplo Com o Anime Friends Tentar expor Tentar colocar Para devagar Tentar trazer público Mas acho que é Assim Só expor Isso foi uma coisa Que a gente descobriu Que eu achei assim Como o Case Dá para comentar nesse sentido É que só a exposição De que Ah nós temos um jogo É para você É para esse tipo de público Ela não Não se efetiva Em adesão De novas pessoas Para jogar E parece que A nossa experiência Parece que De quem Descobriu que foi Pessoas que viram O jogo nos eventos Ou amigos De pessoas que já jogavam E aí Eles se interessaram mais Só como o caso Para exemplificar Eu sou o Couto da Conclave Acho que eles já falaram Bastante Não tem muito O que falar a respeito O nosso mercado É um mercado de nicho E é um nicho dentro do nicho Isso é verdade Isso é assim No mundo inteiro O mercado de jogos No mundo Você tem grandes Feiras de jogos De videogame Grandes feiras Você tem lá A Comic Con de San Diego Que é de quadrinho Você tem um pedacinho Lá de jogos Você tem um pedacinho De jogos de tabuleiro Só que no resto do mundo Como o Yuri bem falou Existe um crescimento E isso se reflete Aqui no Brasil A gente estava comentando Mais cedo ali Estava comentando com o Fel A feira de Essen Por exemplo De 2014 para cá Ela teve um crescimento Absurdo Ela No início Eram 4 pavilhões E hoje Na última feira Que a gente participou Eram 7 pavilhões Ela cresceu Muito Gencom Gencom acontece em Indianápolis Quem conhece a cidade Indianápolis Conhece por quê? Conta das 500 milhas De Indianápolis No ano passado O maior evento De Indianápolis Foi a Gencom Não foram as 500 milhas Então você vê Que é um crescimento O Brasil está acompanhando Esse crescimento Existe a bolha Porque o mercado Cresceu De uma forma absurda E todo mundo Quer pegar A sua fatia É uma questão De tempo Até que a coisa Se adeque E a gente vai ter Um crescimento De público Adequado Com o crescimento De editora E eu acho Que hoje O mercado brasileiro É um mercado Forte É um mercado Que tem tudo Para continuar rendendo Não é à toa Que tem escritório De empresas Empresas internacional Que está no Brasil E é um escritório estratégico A gente está exportando O nosso design Para fora Então eu acho Que mesmo sendo Um mercado de nicho Dentro do nicho A gente A gente está No caminho Para fazer a coisa Ficar O mercado Ficar Ficar Pujante Vamos dizer assim E nessa questão Do trânsito Que existe Os nichos Se tocam A gente tem Eu sou colecionador De quadrinhos E jogo Board game Então tem o pessoal Da anime Que joga board game Num determinado momento Esse nicho Se tocando Isso vai reverter O público Para os dois É uma questão De trabalho de formiguinha A gente tem que Trabalhando devagarinho E fazer com que O mercado Seja um mercado Mais forte Onde eu acho Que hoje Em dia Que não é de nicho Que é uma coisa De Que até tem projetado Na cultura das pessoas Seria na França E na Alemanha Só No mundo inteiro Porque no resto É tudo nicho Antes de passar Para o Bob Para ele comentar Sobre isso Tudo isso que eles falaram O lance De nicho De ficar inserido Na população No entendimento De grupo Quando eu comecei Lá atrás Jogando o Warhammer O Rio de Janeiro Meio que virou Um polo no início Para depois o pessoal De São Paulo Começar a jogar E foi engraçado Que o cara de São Paulo Virou para mim E falou Cara Eu não consigo entender Como vocês no Rio Jogam o Warhammer Para atacar Porque era custoso Tinha que pintar Tinha que montar E vocês tem a praia Que vocês vão fazer No final de semana Dentro de casa Jogando o Warhammer 40k Aí eu falei Pô, mas São Paulo também Você vai ali e tal Aí um amigo nosso Foi para a Alemanha E ele voltou Cara Os caras lá Passam seis meses No gelo Então o entretenimento dele É mais Ficou aí Cruado ali na sociedade Porque o cara Ficava dentro de casa Né? Só completando a informação dele A gente estava conversando Com o pessoal em Essen E aí eles disseram Por que a feira de Essen Acontece sempre em outubro Normalmente no final do mês Porque está quase chegando O inverno E as pessoas vão para Essen E não é mentira Todo mundo aqui Que já foi em Essen Sabe disso As pessoas vão para Essen Com um carrinho de compra Para encher o carrinho Para levar para casa Para ficar dentro de casa Jogando o inverno inteiro É absurdo, sabe? Falei Quer ganhar dinheiro em Essen Mota uma empresa de carrinho de compra E você vai vender carrinho Para o pessoal carregar junto Então eu acho que até É um esforço muito grande Nosso no Brasil Que é tropical Que você tem acesso A outras coisas e tal A gente tem um mercado Desse crescente O melhor vendedor De board game da Europa É o inverno É o inverno A gente precisa arrumar Um jeito de arrumar Um bom vendedor De board game aqui Assim No Rio é complicado De repente você pode dizer Que sair está perigoso O cara está perdido E coisa e tal Não é o jeito Não é o jeito mais simpático De você vender um produto Mas até funciona Eu acho que a gente tem dois problemas Em relação à expansão Do nosso mercado no Brasil O principal é o preço A gente não consegue acompanhar A renda do europeu médio E fica É covardia você comparar Proporcionalmente O que custa um jogo Para um europeu E o que custa um jogo Para um brasileiro Isso é um fator Limitante Absurdo Que a gente não vai conseguir Jamais Atingir aí Boa parte da população Que jogaria Com jogos custando Infelizmente 30% Salário mínimo É uma verdade Agora o jogo Custa O que custa Porque custa Se ele conseguisse Se a gente conseguisse Os jogos mais baratos Eles custariam mais baratos A grande alegria É você conseguir vender Sei lá 10 mil jogos A 50 reais Eu prefiro vender 10 mil jogos A 50 reais Do que mil A 500 reais Você atinge Uma fatia maior Da população Você ganha mais E você passa A trabalhar com uma escala maior E gente Produção Aumentou a escala Diminuiu o preço Todo mundo ganha mais O cliente gasta menos A editora Acaba ganhando mais Então na minha opinião O grande fator O degrau O gargalo Hoje Seria o preço Eu não sei se é algo Que a gente vai conseguir resolver No médio No longo prazo No curto prazo Impossível Inviável Mas a gente tem que lutar O dia a dia Procurar soluções Torcer para a economia melhorar Os impostos Os impostos Essa carga tributária Não adianta Deixa eu só completar Porque eu concordo Plenamente contigo Mas eu acho que Não é uma questão Do preço do jogo em si É uma questão Da capacidade De gasto Que o brasileiro tem É isso mesmo Porque você pega Vou pegar um exemplo Da minha realidade Que é a realidade que eu sei O Barone Ele custa hoje 219 reais E algumas lojas Estão vendendo por 200 Até menos de 200 O preço dele em euro É 45 euros Se eu não me engano Ou 50 euros Quer dizer Se você multiplicar Pelo valor da moeda Mais o frete Vai dar mais ou menos O preço dele no Brasil Só que o salário mínimo Na França É 1.700 euros Então pro cara comprar É muito mais fácil Do que pro cara Comprar o jogo Aqui no Brasil Com certeza Com certeza O impacto de um jogo No salário mínimo Europeu É muito menor Do que acontece aqui Então Assim A gente tem que torcer Muito Não importa o fiesse político Mas a gente tem que torcer Muito pra economia Do país melhorar O mercado seria outro Se de 2014 Pra cá A gente não estivesse passando Por tanto problema E aí não importa Se você é petista Ou se não é Se é do PSDB Se é PMDB Se é fora temer Ou temer querido Não importa Pra mercado Pra visão econômica Da coisa A gente precisa Voltar pro eixo Simples A gente precisa que O dólar baixe um pouco A gente precisa que as coisas Entrem numa linha Pra gente até conseguir Se planejar melhor Hoje Sai uma notícia O dólar sobe 25 centavos Sai uma delação O dólar sobe 50 centavos Não há planejamento Que resista a isso Você faz metade Do pagamento De um jogo A 3,15 Dois meses depois O dólar tá 3,60 Então é muito difícil Trabalhar assim E isso obviamente Impacta no preço dos jogos E impacta na abrangência Que a gente vai conseguir dar Pros players do mercado E pras pessoas Que vão consumir Os nossos jogos Na minha opinião Esse é um dos principais Problemas Que a gente precisa Enfrentar e resolver Bom dia Meu nome é Renato Eu sou da G19 É uma empresa Um pouco mais nova Que esses monstros Aí do nosso mercado Que não é tão grande Assim Mas já tá De um tamanho respeitável Eu vou ter um discurso Um pouco mais otimista Porque Apesar de eu concordar Com todos esses desafios Que a gente tem Mas eu acho Que a gente deu uma sorte Por a gente ser bem pequeno A gente ainda tá passando Com certa tranquilidade Por esse momento Tão ruim Do nosso país Temos econômicos Desses setores Estão muito piores Que a gente De um jeito ou de outro Os board games Eles crescem A venda cresce O número de consumidores Cresce Quando de um jeito Ou de outro Alguma coisa de boa Sobrou pra nós E agora Não rendendo muito Mas eu concordo Com tudo que eles falaram Que a gente tem Esses diversos desafios A questão da produção É uma coisa muito difícil Pra gente A produção no Brasil Ela não tem A qualidade ideal A produção fora do Brasil Tem todas essas questões Que o Pop falou Tanto de impostos Quanto de flutuação Do câmbio E tudo mais Então a gente tem que Batalhar aí Dia a dia Pra tentar entregar O produto Em uma condição Excelente Porque é um público Bastante exigente E com preço Adequado Que mais gente Consiga comprar E consumir isso E entrar pra esse hobby Que claro Que todos nós Fomos conquistados por ele E a gente espera Que muito mais gente Seja em breve Bom dia Eu sou o Mandina Da Estúdios Marcos Mandina E de novo Complementando O que todo mundo falou É aquele grande desafio Mesmo Seja conseguir mais gente Com o nosso hobby Trazer mais gente pro mercado Mostrar que é uma fonte De entretenimento absurda Que todo mundo vai se divertir Há bastante E apesar do momento Que a gente está passando No país E está mostrando Que a gente tem que ter Um crescimento Tem cada vez mais eventos Como esse aqui Aparecendo Cada vez mais adeptos Os grupos Do Facebook bombando Mais grupos De WhatsApp Aparecendo De Joga Cada vez mais coisa Demonstra Que a gente está No caminho certo O mais seja um lixo A gente está indo Pro caminho certo E isso deixa a gente Motivado Cada vez mais motivado E isso é legal Pro nosso mercado E pra editora Pra nós É muito legal A gente vê o mercado Cada vez mais sólido Cada vez mais adeptos E eventos como esse aqui Ou de viação offline Bomba pra caramba também Estou fazendo aqui Gratuita Enfim É muito gratificante Ver isso acontecendo E vendo que Os nossos jogos Estão cada vez em mais medo De todo o Brasil E por aí Apesar de todos os impostos Apesar de toda a crise Apesar de toda a bazuza Que é o nosso país Mas a gente está chegando lá Ok Eu sou o Filipe Cunha Da Crescimento Coletivo E queria só completar Uma coisa que o Renato Falou Que realmente Apesar de vários outros mercados Terem até retraído O mercado de board game Não só de board game Mas em RPG Também cresceu Nesse tempo Nesse período de crise Que tem que ter passado E cresceram assim Comparativamente Com os outros Bastante até Tanto que De dois anos pra cá Apareceram quantas editoras Novas Pelo menos Mais cinco Então assim É um crescimento Se você comparar Com as de outras áreas Muito bom Inclusive Até mesmo lá fora Eu acho que não tem Em um único país Não tem um crescimento Tão rápido Quanto a gente teve O Game Start afirma isso O Game Start É o maior número De jogos De produção Que estão tendo São board games É Com certeza Não só o Game Start Eu estava conversando Com Com o Geraldo Do Catarse Ele falou que Hoje em dia Na área de jogos A parte de Board game RPG É o que mais Arrecada no Catarse Disparado Mas disparado Bater o videogame Assim Muito disparado Então Eu acho que Esse crescimento É muito bom E espero que O crescimento Continue Eu acredito que vai continuar Obviamente Que dessas cinco Editores Apareceram Infelizmente Nem todas Vão continuar Assim como Qualquer mercado Mas Espero que pelo menos Quatro Continuem Então Acho que é isso Já vai dar Porque aqui tem sete Não Das sete daqui A inteira Bem A gente já Vai falar um pouco Sobre isso Mas Com relação a gente entende que tem que mudar um pouco a postura das políticas tributárias do país mas aqui de vocês o que vocês conseguem enxergar quais são as perspectivas para o mercado a curto prazo tipo ano que vem dá para continuar mantendo uma linha de investimento como é que vocês conseguem visualizar isso ou tipo eu trabalho também com o mercado da construção civil e esse morreu eu voltei agora depois de mais de um ano e realmente o board game continuou crescendo continuou havendo novos produtos de board game aparecendo novas editoras isso me assusta como consumidor temos uma nova editora mais uma que foi ali pescou uma licença aí você vai jogar um sábado na casa de um amigo vai com outros amigos porque o Flamengo está pegando não sei o que então você vê que nesse mercado a coisa está andando tem dinheiro aí para poder rodar então qual é a perspectiva de mercado a curto prazo existe um estudo de não sei de quem porque essa parte econômica não é comigo é com o Kleber mas que verifica o quanto que as pessoas estão dispostas a gastar com entretenimento quanto custa uma entrada de cinema aqui no Rio de Janeiro depende a corpóntica no dia de semana sei lá 30 reais 20 reais 30 reais então um casal com um casal com dois filhos se for no cinema só de cinema vai gastar 120 reais se ele pagar o estacionamento mais uns 10 reais comer uma pipoca um lanche quer dizer vai gastar uns 200 reais pelo cinema você compra um jogo de tabuleiro legal que você vai jogar o resto da vida se você cuidar dele direitinho isso era uma coisa até que eu ia complementar que o Alpim falou do preço que se você comparar com outros entretenimentos o board game é um negócio até que é barato então é exatamente esse o ponto algumas pessoas fazem essa conta e percebem que esse entretenimento na verdade é um entretenimento a longo prazo e que vale a pena investir nesse entretenimento então pra mim esse é um dos motivos pelos quais esse é um mercado que continua crescendo e continua firme porque as pessoas estão dispostas a levar um jogo pra casa ela vai se divertir com a família dela com os amigos e ela pode passar esse jogo pra frente depois e pegar um outro jogo então é uma diversão que no final das contas ela não é tão cara assim então acho que por isso que a perspectiva de que o mercado continue caminhando da forma como está sem contar acho que vai o que chama também que se você parar pra pensar assim, não que isso seja uma regra que seja o certo não estou falando isso mas é um fato que acontece o valor de depreciação de board game em geral é ínfimo comparado a outras coisas inclusive eu já vi gente vendendo jogo usado mais caro que na loja e vende e vende não tem disponível na loja não tem disponível na loja pode alenão então é uma delícia é um negócio que você ele não quer perder eu não vou perder essa parada é um jogo dentro do mundo eu estou pagando quase um ruim mas isso em meio o valor de estar na loja do lado daquele dele mas eu não vou perder nem não é assim então é uma coisa que eu honestamente nunca vi em produtos nenhum é que a gente está essa questão da percepção de valor seja através dos leilões seja através dessa questão de comparar com o cinema é algo que a gente dentro do mercado a gente consegue ver a gente conhece o valor que o jogo tem o problema é as pessoas que não estão no mercado como é que você faz um discurso que consegue cativar essas pessoas não realmente é um entretenimento porque não adianta a gente falar mas olha o cinema é mais caro mas o cinema tem um valor pra mim que eu já gosto de cinema e eu não gosto de jogo de tabuleiro tudo bem se fala que é menos de um real por dia vou tentar fazer uma ou pensa de um cafezinho é depende é menos de um real por dia pra quê e aí eu falo assim ah pra jogar aqui esse jogo de tabuleiro que é tipo tipo War tipo War tipo o jogo da vida que eu jogar então essa questão precisa ser bastante trabalhada mas eu concordo que tem que ser trabalhada e falando de perspectiva só rapidinho a Galápagos ela trabalhou desde o ano passado com uma perspectiva de que 2017 ia ser vamos chamar de a maravilha que está sendo agora a gente já sabia que apostava que não seria um ano muito bom e se você você falou de construção civil eu sou até engenheiro civil de formação quando você olha pra indústrias mais de base você consegue até ver algumas tendências infelizmente o que a gente não está vendo é que 2018 não vai ser um ano tão bom quanto a gente achava que ia ser em 2016 então isso é infelizmente mas enfim é só pra falar um pouco de perspectiva do que a gente acredita o nicho vai sempre existir o nicho vai sempre estar aí o nicho vai sempre estar ativo com lançamentos mas mesmo nicho numa situação de crise acaba sendo prejudicado também não eu queria realmente dar parabéns pra vocês porque não importa o quanto vocês trabalhem pra conseguir o bom preço sempre vai ter gente reclamando sempre vai ter então relaxa se eu fosse clã de editor eu não estou nem aí pro preço aperta o botãozinho lá randômino porque independente do preço que você colocar vai ter gente reclamando e eu particularmente por ter vivido nessa década de 90 onde era complicado comprar coisa lá fora tenso né Luciano perreio que a gente passava tinha que pedir o Warhammer junto com o shampoo né pra fazer a média com a patroa vinha a Vitória Secrets e vinha a miniatura de Warhammer junto pra fazer a média então cara eu particularmente acho um preço acessível pelaquela história que a gente já tem pelaquele passado que a gente já tem de que tinha que comprar coisas muito mais caras do que a gente vê hoje tá então parabéns pra vocês por vocês conseguirem gerar esse conteúdo pra gente aqui né outro dia eu tava conversando até com o Kaká a gente tava parando de frente pra instante aqui na Game of Sports a gente falou pô, há dois anos atrás você imaginava uma instante assim a gente tinha a loja no Rio tinha a espécie de peteria a Bárbara das Magias no centro tinha o Farrabista você tinha esse conteúdo mas você não conseguia ter essa gama de conteúdo hoje uma pessoa vai começar a jogar hoje ah quero começar a jogar hoje ele vai parar de frente pra instante ali ele vai sair com exemplar de cada tipo de mecânica na sua linha e com qualidade graças ao trabalho das editores né nós saímos com qualidade a gente tem aquele trabalho da década de 90 que vinha pela DV que até a DV evoluiu também bastante né então a gente consegue hoje ter isso cara se eu começasse a jogar hoje eu acho que eu teria mais jogos do que eu tenho porque eu gastaria a mente que eles estão aqui mas se tiver que reclamar vagabundo vai reclamar a gente não está aqui na temporada de correr o Marlos tem um ótimo ditado é o hater do coração é o hater do coração é o hater boots né cara o cara já odeia de porra de brother ele virou teu amigo cara ele vai almoçar na tua casa mas ele vai ser o teu hater do coração bem vamos abrir aqui a pergunta tem alguém para fazer uma pergunta vai lá a papai editora lá de Curitiba ela promoveu o concurso está promovendo o concurso publique seu jogo então o vencedor vai ter o seu jogo publicado por ele e tal vai ter um júri aberto por enquanto está na fase da semifinal vocês considerariam fazer o concurso de propostas semelhantes que isso foi um grande incentivo inclusive quando eu me inscrevia foi um grande incentivo para mim tanto tem confiança quanto ver uma oportunidade se abrindo foi uma coisa muito bacana não é sucessível é tipo assim como subir um degrau eu graças a Deus estou entre os 12 semifinalistas não sei se eu vou para o final entendeu mas só entrar nesses 12 semifinalistas já foi para mim poxa um incentivo muito bacana um reconhecimento uma coisa que ajudou bastante vocês considerariam fazer concurso semelhante? eu acho a iniciativa da papai fantástica acho excelente só que a gente a nossa editora ela é uma editora pequena com muito trabalho eu falo que eu fico 24 horas por dia pensando na editora e eu tenho meu outro trabalho também então para a gente não seria viável seria uma responsabilidade muito grande eu prefiro participar de um evento como esse aqui conhecer ou participar de outros eventos que as pessoas estejam apresentando nos jogos para tentar conhecer algum jogo foi assim com o Leandro por exemplo a gente conheceu o Rock and Roll Manager e depois o jogo vai ser publicado entendeu para a gente gerir esse tipo de coisa é muito complicado pode ser um evento necessário para nós enquanto editora eu tenho certeza que isso ia atrapalhar na gestão do restante do material que eu tenho para colocar no mercado e atrapalhar também na gestão do concurso então para a nossa estrutura hoje não seria viável eu acho que é outra questão também que o concurso não necessariamente você vai pegar o jogo que vai ser o ideal para ser lançado como num evento desse o Cristiano pode escolher o Rock and Roll Manager depois ver vários e vários jogos em um período de tempo mais longo isso dependendo da forma como a editora trabalha isso não vai funcionar porque o financiamento coletivo te permite arriscar isso porque se você não produzir se não der certo financiamento você não perdeu nada você vai perder pouquíssimo em relação ao custo total de produzir um jogo você vai perder muito pouco agora editoras que trabalham com a publicação direta por exemplo a Galapos a Conclaves a própria M19 a Redbox é um pouco mais complicado de você fazer isso porque é um compromisso de muitos mil entendeu é muito dinheiro que dinheiro obviamente é um recurso muito escasso e aí a gente tem que fazer as melhores escolhas dentro daquele que a gente tem então um concurso desse pode ser muito arriscado para uma empresa que atua fora desse ambiente de financiamento coletivo e tudo mais nós é esse estúdio a gente acha a gente é muito legal esse concurso que o pessoal da Papai promoveu e eles são menores até que a contrária mas eu assim não estão aqui talvez por conta do concurso só que como assim como o Kuti falou é muita responsabilidade mesmo para você tocar um projeto desse a gente não tem que ter a tamanho para conseguir fazer isso a gente já tem compromisso com alguns outros designers que a gente está com jogos em andamento e fazer jogo aqui no Brasil acompanhar isso desde comigo fazer jogo autoral que é o que a gente faz é uma coisa muito difícil ninguém aqui é 100% designer ninguém aqui é 100% ilustrador para a editora ninguém aqui é 100% ninguém está focado naquele projeto a gente tem que ficar fazendo aquele trabalho de puxar a pessoa vamos lá vamos lá puxar o Warner sabe como é que é para a gente bater o cabeça para caramba no Space Cantina está batendo em vários projetos ao mesmo tempo por isso por conta disso a gente ainda não vê a gente se vê com muito bons olhos esse tipo de competição esse tipo de promover esse tipo de evento só que agora a gente não consegue trabalhar isso a gente conseguiria trabalhar isso no futuro como se fosse um investimento anjo quando tinha ser gigante quando a gente fosse uma galáquia e a gente fosse fazer esse tipo de trabalho esse tipo de trabalho de poder ajudar poder fazer isso para não aumentar mais o mercado ainda mas hoje em dia seria um tiro no pé da editora da nossa editora de um motor gigante é outra editora eu concordo com tudo que falaram acho que tanto a iniciativa da papaya quanto essa própria iniciativa que a gente está presente aqui o foco nem é essa mesa redonda o foco são os jogos a gente está aqui aproveitando fazendo faz papo super legal e é realmente muito complicado em termos de consumo de uma série de recursos agora a Galápagos ela é uma empresa muito humilde ela olha para si como sendo uma empresa que sabe que tem que melhorar muito e eu acho que especificamente nessa questão do jogo nacional a Galápagos precisa aprender eu falo Galápagos aqui porque eu não vou falar pelas outras empresas mas a Galápagos precisa aprender a como fazer com que um jogo nacional tenha um sucesso comercial eu acho que isso é um desafio que a gente precisa aprender e hoje a gente não sabe hoje a gente não se a gente soubesse no nosso portfólio ia ter uma porrada de jogo nacional que não é o caso a gente hoje é uma uma distribuidora que a maioria até assim a gente se chama de editor a gente se chamou de editora durante muito tempo hoje nós somos uma distribuidora é isso e a maioria das editoras que a gente chama de editora são distribuidoras de jogos pode ser editora enfim por exemplo até a Redbox é editora de RPGs por exemplo mas em termos de jogos de tabuleiro quando a gente não faz o próprio nós somos uma distribuidora enfim a gente está com um projeto para 2018 para a gente fazer um concurso primeira vez não sei nem se o pessoal do marketing vai ficar bravo comigo mas a gente está de verdade com um projeto não sei se vai acontecer não quero deixar uma promessa aqui mas a gente quer fazer alguma coisa bacana não sei se vai ser um tema aberto se vai ser um tema fechado porque isso é de a gente às vezes fazer pessoal tem um jogo e de repente por exemplo como hoje tem aqui tem jogos para públicos diferentes com perfis completamente diferentes e às vezes pode não ser de interesse da editora na hora que ela está fazendo o concurso de ter essa questão toda em termos de diferença então sei lá a gente fala assim a gente precisa de um jogo para a família para tantos jogadores tanto tempo no máximo é isso vai lá e o concurso é esse eu acho que acaba tendo um reflexo mais positivo nessa relação criadores e editor espero que a gente consiga fazer o custo de produção é esse o que eu ganho de aqui do editor então a minha pergunta é um pouquinho como é que vocês começaram como é que como é que vocês conseguiram virar um editor financeiramente falando e como é que consegue se sustentar porque a margem é pequena a gráfica é grande ou fazer fora é caro também eu sei que eu estou vivendo um pouco isso também estou tentando ser uma editora uma verdadeira editora não distribuída não mas ela é ela é o lixo do lixo porque ela está criança é bom então quando é que você consegue sair ali você tem um investimento é quando é que você consegue se pagar e depois quando é que você consegue fazer ou dar a virada é lucro pensando em outra acho fazer nesse lucro pagar as contas então como é que vocês conseguiram e conseguem ou então vão conseguir fazer isso vou começar aqui então contar um pouquinho da história do início da Redbox a gente virou editora sem querer em 2009 eu e um amigo a gente escreveu um livro de RPG botou para dar um olho na internet e tivemos lá um caminhão de downloads a gente resolveu que a gente ia juntar o dinheiro íamos rodar 300 livros para os amigos comprarem para a mãe para o pai só para os chegados comprarem então eu tinha 2 mil reais guardados encostados lá eu comprei 2 mil reais de livro de RPG no ebay esses 2 mil reais viraram 4 mil reais eu peguei meus 2 mil reais de volta com aqueles 2 mil reais a gente rodou os 300 livros esses 300 livros foram vendidos em um mês aí a gente rodou mil vendeu em 6 meses dois anos depois eu larguei tudo que eu estava fazendo para viver exclusivamente de jogo então a origem da Redbox é essa desde 2012 eu não tenho outro trabalho que não seja na Redbox hoje na Redbox são 4 funcionários de dedicação exclusiva 5 né se contar mais um sócio nós somos 5 com dedicação exclusiva à produção de jogos fazer essa virada foi muito difícil e doloroso eu obviamente abri mão de tempo disponível de passeio de lazer e passei a receber muito menos do que eu recebia quando eu trabalhava fora então o padrão de vida deu uma caída aos poucos a gente vai se acostumando e as coisas vão melhorando é doloroso é difícil em semanas que antecedem a entrega de um jogo por exemplo a produção do jogo eu trabalho 16 horas por dia às vezes eu trabalho de domingo a domingo e mesmo assim recomendo que todo mundo faça isso porque desde que eu comecei a trabalhar com a Redbox eu nunca mais na minha vida trabalhei o meu hobby é o meu trabalho eu não me canso eu não me estresso é gostoso vale a pena todo mundo que puder trabalhar com o que gosta e não se estressar eu recomendo porque a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi essa desejo toda sorte pra você vai ter a hora que você vai chorar você vai botar a cabeça pro travesseiro vai falar que você fez merda mas no final vale a pena sempre vale a pena a hora que um cliente chegar pra você e falar cara admiro o seu trabalho adoro o jogo que você fez os meus amigos passaram a tarde inteira jogando e a gente levou o teu jogo pra praia e foi fantástico isso tudo vai fazer valer a pena só não desiste porque você vai no início principalmente você vai sofrer muito mais do que vai receber benefícios não desiste do meio pra frente vai valer a pena sempre vai então é isso aí rapaziada vamos dar uma paradinha agora pra comer alguma coisa e uma hora começa a parte competitiva dos designers com os protótipos ali beleza então é isso aí forte abraço vamos lá vamos lá Música Então eu queria agradecer ao pessoal da Games of Wars pela oportunidade Agradecer a minha família, minha esposa que me apoiaram bastante por vir pra cá E que eu vim totalmente sem pretensão nenhuma de ganhar nem nada E com o meio de terceiro lugar também Valeu Gente, estou muito feliz de novo com a premiação Achei que nesse concurso o sarrafo aumentou Então ter sido honrado com mais uma vez o segundo lugar foi muito bacana pra mim E é isso, muito contente, obrigado Eu queria agradecer aqui a todo mundo que jogou E a todo mundo que teve no evento, também a organização Pra quem nunca tinha ganhado nada, ganhar dois prêmios O júri popular e de primeiro lugar técnico é muita, muita coisa Então deixar aqui um agradecimento a toda a organização O pessoal da OptiMatch, o pessoal da GameMaker e da Game of Wars que proporcionou isso aqui Espero que continue acontecendo E que outros jogos tão bons quanto possam vir a ser descobertos em primeiro lugar E aí